Legenda por Sônia Ruberti 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 e depois representantes indígenas apresentarão na cúpula oficial. Agora, ministra, em 2025, Belém vai receber outro evento, dessa vez bem maior, que é a COP30, que é o evento global da ONU sobre o clima. O que se pode esperar dessa reunião? Isso que está acontecendo agora já é esse caminho, uma preparatória para a COP30. É a primeira vez que o Brasil, que a Amazônia, recebe a Conferência do Clima e é muito importante que se debata essa urgência de medidas concretas. Nós estamos acompanhando a cada dia essas mudanças climáticas, cada dia mais graves. Os cientistas já identificaram esse mês de julho como o mês mais quente de toda a história mundial. E, para se ter medidas concretas, é preciso, aqui no Brasil nós temos falado muito, é preciso avançar com a demarcação das terras indígenas, é preciso proteger as culturas, proteger essa biodiversidade. O governo brasileiro tem assumido essa posição de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Então, é urgente que, de fato, os presidentes desses países possam pensar essas formas de redução das emissões e o combate à crise climática. E a preparação para a COP30 vai seguir o mesmo modelo da cúpula da Amazônia? Quer dizer, as comunidades vão se reunir previamente e preparar as suas demandas para levar? Como é que vai ser? Sim, geralmente os povos indígenas já vão se encontrando, vão se preparando. Nós tivemos já essa reunião aqui no âmbito do movimento indígena e tivemos também, semana passada, já uma reunião no âmbito da OTCA, que é o Tratado de Cooperação dos Países Amazônicos. E ali a gente já estava também começando essa discussão de como nós vamos chegar na COP30, pedindo essa ampliação da presença indígena, da participação e também aumentar essa voz indígena nos espaços dos negociadores de tomada de decisão. Então, daqui até a COP26 tem um longo caminho preparatório que a gente precisa ter, porque, assim, parece longe, mas não está, né? Estão muito próximos. E antes da COP30 tem as próximas COPs, né? A COP30 vai ser só em 2025, né? Exato. Ministra, e qual a importância de se realizar dois importantes eventos, assim? Não a cidade amazônica, né? Que é Belém. De que forma que isso eleva a discussão, gerando aí mais benefícios para a floresta e também para as populações lá tradicionais que vivem por lá? Olha, acho que essa visibilidade, né? De pensar a Amazônia não só como as florestas, né? Mas pensar também as pessoas que vivem na Amazônia. E esse é o momento, né? Que o mundo vai estar olhando para a Amazônia brasileira, né? Muitos países estarão presentes. Então, conhecer de perto faz toda a diferença. As pessoas virem pisar, sentir esse calor da Amazônia, né? E ver o quanto que a Amazônia está sendo destruída, está sendo ameaçada, atacada, inclusive por medidas legislativas que a cada dia quer autorizar mais ainda essa destruição, né? O desmatamento, a exploração dos recursos naturais, né? De toda a biodiversidade. Então, acho que nesse momento a gente consegue chamar a atenção do mundo para essa urgência na proteção da Amazônia, das culturas da Amazônia, né? E de toda essa biodiversidade, né? Envolvendo as pessoas. Agora, ministra, e falando um pouco então de política interna para os povos indígenas, uma das principais aí políticas brasileiras é a homologação de terras. Qual é a perspectiva de avanço nesse sentido nos próximos meses? É, nós estamos, né, discutindo aí diretamente com a Casa Civil e agora com o Ministério da Justiça, né? Que está com essa atribuição da portaria declaratória. Acho que é importante a gente dizer também que em 10 anos nós tivemos no Brasil a demarcação de 11 territórios indígenas. Agora, em 4 meses, nós tivemos 6 assinaturas, né? 6 terras homologadas. E até o final do ano a gente quer superar esse número, né? Estamos trabalhando para isso. Então, certamente que, né, agosto, outubro, a gente terá novas assinaturas. Ministra, dá para elencar rapidamente quais são as políticas indígenas aí que são mais urgentes agora nesse governo? Olha, a gente continua com esse processo de destravar, né, de avançar com a demarcação das terras indígenas, de continuar com as operações para a proteção dos territórios indígenas, garantindo a proteção dos territórios e também a segurança dos indígenas dentro dos territórios, né? Porque a gente recebeu o governo, né, com uma violência, um aumento da violência muito grande dentro dos territórios indígenas, muitos assassinatos, né? Então, a gente está junto com o Ministério da Justiça e junto com o Ministério do Meio Ambiente, né, trabalhando medidas de combate ao desmatamento e de combate também a essa violência nos territórios, né? E seguimos também com os processos de desintrusão dos territórios indígenas, né? Retirando garimpeiros ilegal, retirando madeireiro ilegal. E entregamos agora, no dia 28 de junho, o território Alto Rio Guamá, lá no Pará, né, que já tinha 30 anos que foi homologado e tinha ainda 2 mil pessoas lá dentro, né? E a gente conseguiu fazer um processo tranquilo ali de desintrusão e entregar o título de posse para o povo Tembé, lá no Alto Rio Guamá, no Pará. E assim nós vamos seguir também com outros territórios que estão sendo priorizados agora para fazer também a desintrusão e entregar esse território livre, né, de invasores para os indígenas. Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, é um prazer sempre ter a senhora aqui com a gente. Muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Obrigada, Mariana. Obrigada, gente. Boa noite. Você tem alguma dívida com conta de água, telefone ou luz, por exemplo? Que tal renegociar e deixar o nome limpo? Começou hoje o programa Renegocia, que tem o objetivo de prevenir o superendividamento e ajudar os consumidores na negociação das dívidas. A iniciativa é da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, e é uma ação complementar a outro programa do governo, o Desenrola. O novo programa do governo federal propõe renegociar dívidas através de um mutirão nacional. Para participar, os consumidores devem procurar PROCONS, Ministério Público, Defensoria Pública e associações. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, explicou que o renegocia envolve todos os órgãos dos consumidores do país. Nós temos a participação de aproximadamente 250 PROCONS estaduais e municipais. Esse mutirão é importante e se estenderá pelas próximas semanas. Além disso, aquelas pessoas que precisam poderão procurar o site do Ministério da Justiça, especialmente o endereço consumidor.gov.br. O renegocia é uma ação complementar ao Desenrola lançado recentemente pelo governo. No renegocia, não há limite de valores ou de renda. Qualquer pessoa com dívidas em atraso pode participar, se é conta de luz, água ou telefone. Mas não vale dívida com pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário. Um dos principais enfoques do mutirão é prevenir o superendividamento, como disse o secretário nacional do consumidor, Vadida Musso. A pessoa está superendividada quando a sua renda não permite que ela arque com as suas dívidas, tanto as vincendas, ou seja, aquelas que estão por vencer, quanto aquelas que já estão vencidas, sem prejuízo do seu mínimo existencial. São milhões de pessoas nessa situação aqui no Brasil. Então o que nós queremos com esse mutirão é chamar a atenção das pessoas para dizer a elas, olha, você tem a possibilidade de renegociar as suas dívidas. Você tem a possibilidade de sair dessa situação, que é uma situação que atormenta qualquer um. Quem quer renegociar a dívida é a Maria Regiane da Silva, que mora em Chapuri, no Acre. Ela tem um filho com necessidades especiais e com as despesas, acabou acumulando a conta de água. Eu tenho mais de quase um ano e quase dois anos de conta. Tenho mais de 20 talões. Tenho que negociar, né? O Renegocia é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor. O mutirão vai até o dia 11 de agosto. Reportagem, Pablo Mundim. O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou hoje que um dos investigados, pelo assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018, firmou um acordo de delação premiada. Elcio Queiroz confirmou a participação no crime e revelou outros envolvidos. O ministro Flávio Dino falou que a integração da Polícia Federal e da Polícia Penal Federal com as autoridades do Estado do Rio de Janeiro possibilitaram um avanço nas investigações. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira que o ex-policial militar, Elcio Queiroz, que está preso desde 2019, acusado de ter dirigido o carro que perseguiu Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes, firmou uma delação premiada e confessou participação no assassinato da vereadora. Segundo Dino, Elcio também relatou envolvimento no caso do policial reformado, Rony Lessa, que já está preso, apontado como executor do crime. Na delação, Elcio de Queiroz aponta ainda o envolvimento do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, que foi preso nesta segunda pela Polícia Federal em uma operação para investigar o assassinato. Maxwell já tinha sido detido em 2020, suspeito de ter ajudado a esconder as armas do crime e cumprir a prisão domiciliar depois de condenado por atrapalhar as investigações. O ministro Flávio Dino explicou ainda que o depoimento de Elcio também motivou o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo o que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há a convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Pelas redes sociais, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã de Marielle, disse que conversou por telefone com o ministro Flávio Dino e com o diretor-geral da Polícia Federal sobre as novidades do caso e reafirmou sua confiança na condução da investigação pela PF. Reportagem, Jéssica Gonçalves. O complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, vai receber campos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Os detalhes, daqui a pouquinho. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, recepcionou hoje mais de 20 profissionais do programa Mais Médicos, em Ponta Grossa, no Paraná. Ao todo, 247 médicos já estão em atividade em municípios do estado. Com isso, mais de um milhão de paranaenses terão atendimento garantido. A ministra também anunciou recursos para a construção de um centro especializado em reabilitação na cidade. Ela ressaltou a importância de fortalecer a atenção básica, mas também aliando a investimentos na média e alta complexidade. É o compromisso da afirmação do SUS e com o fortalecimento da atenção primária, que é fundamental para que tenhamos um SUS forte no nosso país. Ao mesmo tempo, o valor da integralidade foi colocado em primeiro plano. Isso significa que não devemos separar esses níveis de atenção e que devemos ter, nesse momento, uma atenção muito forte para toda a área de média e alta complexidade. Apenas com um edital realizado este ano, o programa Mais Médicos já conta com mais de 4 mil profissionais atuando em todo o país. Até agosto, outros 2 mil entram em atividade. O chamamento dos médicos é parte da estratégia do governo federal para a expansão da atenção primária e aumento da cobertura à população. O hino nacional tomou conta do Cooper's Stadium em Adelaide, na Austrália, no primeiro jogo da seleção brasileira de futebol feminino pela Copa do Mundo. Em Brasília, o presidente Lula assistiu, junto com a primeira-dama Janja da Silva e sete ministras, a goleada de 4 a 0 da seleção brasileira contra o Panamá. Na Austrália, a ministra do esporte, Ana Moser, acompanha a seleção de perto. Segundo ela, a equipe foi dominante durante a partida, com posse de bola, desempenho e criou muitas chances de gol. E disse que a seleção está pronta para o próximo jogo contra a França. A artilheira da partida foi a meio campo Ari Borges, com 3 gols, que comentou sobre o desempenho após a estreia. É um sonho poder estar aqui. É realmente um dos melhores dias da minha vida. Estou muito feliz, muito, muito feliz, óbvio, pelos três gols. Mas o principal acho que era pela estreia, né? Uma bela partida que a gente fez, se impôs. E nada melhor do que começar a Copa com os três pontos, que são muito importantes. O próximo jogo do Brasil, nesta primeira fase da Copa, é contra a França, no sábado, às sete horas da manhã. O governo federal decretou ponto facultativo nos Jogos do Brasil durante a Copa do Mundo Feminina. De acordo com o Ministério do Esporte, das 23 jogadoras da seleção brasileira, 17 recebem o apoio do governo federal por meio da Bolsa Atleta. O benefício é voltado para esportistas a partir de 14 anos e é considerado um dos mais completos programas de patrocínio direto do mundo. É dividido em cinco categorias e conta com repasses mensais, que variam de R$ 370 a R$ 3.100. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, terá novo campus, localizado no Complexo do Alemão. O complexo é um bairro formado por um conjunto de favelas na capital fluminense. O ministro da Educação, Camilo Santana, esteve hoje na comunidade e anunciou o investimento de R$ 25 milhões para construir e equipar a unidade. O IFRJ vai funcionar num terreno que será desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. De acordo com o ministro, a expectativa é que os cursos oferecidos no Instituto Federal ajudem a dar formação para os jovens da comunidade. Conversando com o reitor, nós vamos autorizar a implantação no Instituto Federal, no campus do Instituto Federal aqui, com cursos para a comunidade. Geralmente, o orçamento de um campus completo com equipamento é algo em torno de R$ 25 milhões. Então, nós estamos disponibilizando esses recursos. Claro que vai depender da área que será levantada, como é que será a arquitetura do equipamento instalado dentro da área que será desapropriada aqui. E essa é uma luta da comunidade, é um compromisso que tem do presidente da república. O importante é que possa ser o mais rápido possível. Os recursos estão garantidos, a desapropriação, o prefeito está garantindo. Então, agora, o reitor, o Rafael, tocar a burocracia, os trâmites burocráticos, para que possa entregar. E os institutos federais, ele é muito importante para a formação da qualidade técnica e de graduação dos nossos jovens nesse país. O monitoramento para a proteção da Amazônia foi o principal tema do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o administrador da Agência Espacial dos Estados Unidos, Bill Nelson. A NASA propôs parcerias com o Brasil para intensificar a vigilância sobre a floresta. Segundo Bill Nelson, satélites norte-americanos e novas aeronaves poderão identificar, de forma precisa, pontos de degradação do solo e queimadas. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou do encontro e disse que a proposta será analisada por cientistas brasileiros. Luciana Santos ressaltou que o Brasil tem interesse em fazer trocas com a agência norte-americana e ofereceu a tecnologia de empresas brasileiras à NASA. Do interesse nosso, nós queremos que eles observem a nossa indústria brasileira na área espacial, que nós temos empresas com capacidade de produção para fornecer à NASA também equipamentos na indústria aeroespacial. É um pouco essa troca que nós queremos estabelecer. No encontro no Palácio do Planalto, também foi discutida a participação brasileira no projeto Artemis, que deve retomar as viagens tripuladas à Lua como preparação para futuras viagens à Marte. A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Begley, acompanhou o administrador da NASA durante a audiência com Lula e com a ministra da Ciência e Tecnologia. Já está disponível para consulta o terceiro lote de restituição do imposto de renda. Mais de 5 milhões e 600 mil contribuintes vão receber 7 bilhões e 500 milhões de reais. O pagamento será feito no dia 31 de julho, direto na conta bancária, informada no momento da entrega da declaração ou por indicação de chave PIX. É possível saber se a restituição está disponível acessando a página da Receita Federal na internet, em gov.br barra Receita Federal. A partir de amanhã, o cidadão vai ter um novo veículo para saber as notícias do governo federal. A partir das 8 horas da manhã, estreia o Canal GOV. Um canal de televisão com a cobertura das atividades do Poder Executivo, com transmissão de eventos, entrevistas, pronunciamentos, informações de utilidade pública, programas e notícias. A EBC, empresa Brasil de Comunicação, é a responsável pela gestão do novo Canal GOV. A empresa também é responsável aqui pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Governo Federal.